Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa, povo do Maranhão que acompanha esta sessão primeiro, cumprimentar a deputada Socorro que acabou de fazer uma fala vinda do coração deputada Socorro, a senhora é uma gigante, um grande trabalho desenvolvido aqui nesses últimos dois anos e ao longo da sua vida pública. Eu venho de forma muito honrada fazer hoje também uma fala, presidente é verdade que os nossos mandatos vão até o dia 31 de janeiro mas a gente tem hoje como a última sessão deste ano, desta sessão legislativa e nesta última sessão onde temos matérias importantes para serem votadas, dentre elas o orçamento mas essa legislatura, no que diz respeito à rotina do trabalho legislativo, ela na verdade se encerra hoje ainda que tenhamos o mês de janeiro na representatividade das funções que temos e eu quero, de modo muito especial, agradecer a Deus, a minha família, ao meu povo que me trouxe a esta casa por dois mandatos foram oito anos na Assembleia, aprendendo, trabalhando, ampliando cada vez mais as forças, a atuação e o mais importante, o mandato útil para o nosso povo eu tenho sempre em mente que ambição e conquistas sem contribuição não tem sentido algum é uma frase célebre que eu levo sempre comigo ambição e conquistas sem contribuição de nada valem e o mandato que represento aqui na Assembleia Legislativa nesses oito anos ele trouxe resultados para o nosso povo de modo muito especial para a minha região Tocantina para a nossa Imperatriz obras em todas as áreas olhar nesse momento pelo retrovisor eu vejo marcas de um trabalho que nos dá orgulho e que também sozinho eu não teria conseguido tive o apoio da nossa população tive o apoio dos nossos líderes que caminham conosco ao longo dessa jornada inteira tive o apoio do governo Flávio Dino e agora do governo Brandão e conseguimos concretizar muitos sonhos de modo muito especial na educação me orgulho de ter contribuído com a melhora das escolas da minha região me orgulho de ter contribuído com a criação e a consolidação de uma universidade a Uema Sul me orgulho presidente de ter trabalhado em todos os municípios da nossa região levar a água para onde não tinha levar um campo de futebol um estádio uma areninha levar uma praça o asfalto o bloqueteamento levar obras em todas as áreas uma ambulância na comunidade mais distante para alguém pode ser simples mas para aquela comunidade que antes tinha que vender um porco ou um bezerro para poder pagar um frete para ter acesso ao hospital muita gente às vezes não tem ideia do que isso representa mas para quem vive aquela necessidade sabe que foi exatamente a solução de um dos maiores problemas daquela localidade reforçar a cidadania a exemplo do viva cidadão e amarante reforçar ações em todas as áreas na agricultura familiar é um orgulho muito grande presidente ter chegado até aqui com o trabalho para mostrar é verdade que as eleições de outubro elas trouxeram muitas variáveis uma delas no sentido sobretudo da polarização nacional e Imperatriz que é o epicentro dessa polarização nacional acaba traduzindo às vezes mensagens que a gente não compreende mas respeita porque eu sou sempre grato à minha cidade quando nas várias vezes me fez o deputado mais votado em 2014 e em 2018 eu não posso jamais deixar de agradecer a minha cidade a minha região e a todo o povo do Maranhão eu quero dizer da minha disposição que a nossa luta não para aqui quem veio bem de baixo quem veio das dificuldades quem veio de onde só a fé e os sonhos alcançam não tem o direito de parar jamais essa foi e essa é a nossa luta e ser líder não quer dizer estar no mandato ser líder é ter a disposição de servir e assim a trajetória que temos até aqui de um filho de uma costureira de um filho de um músico de um taxista de quem vendeu pastel geladinha coxinha engraxou sapato chegar até essa casa e neste momento sair de cabeça erguida é uma honra muito grande e sobretudo a disposição a credibilidade e a fé em Deus para continuar a jornada da vida pública eu agradeço a cada amigo pelo convívio pela experiência pela dedicação eu reconheço o esforço de cada um de vocês e cada uma de vocês eu agradeço a amigos nesses anos que nos apoiaram no governo que nos deram força para continuar agradeço também ao meu partido o PSB e agradeço ao PCdoB que sempre me apoiou nesses anos da vida pública também partido ao qual eu fiz parte presidente otelino de modo muito especial agradecer a vossa excelência que quando eu cheguei aqui de repente um deputado novato e o nobre amigo sempre me deu força para que eu ocupasse posições importantes no processo legislativo isso foi muito bom porque me deu uma experiência gigante digo a todo o povo do Maranhão de modo muito especial ao povo de Imperatriz e da minha região tocantina que a nossa luta continua que Deus nos abençoe que Deus nos inspire sempre que Deus sempre nos dê a motivação para servir porque o nosso povo merece o melhor de nós desejo feliz natal feliz ano novo a todos que Deus possa nos abençoar e nos levar a grandes conquistas para o nosso povo muito obrigado presidente senhor presidente também eu gostaria de fazer uma questão de ordem aqui deputado robert deputado bical não pode mas tem momentos nessa casa e assim pela importância que tem a gente tem que abrir as exceções e o deputado marco-leli como as outras colegas elas merecem a exceção dessa casa principalmente deputado marco-leli como você disse você chegou aqui de uma maneira muito simples dentro de uma humildade que você chega nesse dia de hoje do mesmo jeito mas esse seu jeito conseguiu cativar todos nessa casa você passou a ser como disse um líder nato da assembleia legislativa independente das posições políticas das posições partidárias você é uma das figuras nesta casa que eu poderia dizer que chegou próximo da unanimidade disse que não chegou a unanimidade porque disse que toda unanimidade é burra mas você é uma figura que tem o respeito de todos os seus colegas aqui muitos deles colegas e muitos se tornaram seus amigos eu eu digo que você conseguiu aqui nesses oito anos cativar a todos eu comento inclusive uma questão nossa quando você foi candidato a prefeito que a minha maior torcida não era pelo candidato do meu partido eu dizia para você que o meu candidato naquele momento imperatriz era você por tudo aquilo que você representava na assembleia legislativa por tudo aquilo que você construiu de amizade de cordialidade de construir sempre aqui a busca de um entendimento que essa casa tanto às vezes precisa e você foi uma ferramenta importante no trabalho da assembleia legislativa em polo do povo do Marajão você teve um mandato assim inquestionável exemplar por tudo aquilo que você representou inclusive para a sua região para a sua cidade de imperatriz e tenho certeza que você que teve toda a experiência de professor de deputado mas você sai desta casa hoje muito maior do que você entrou e tenho a certeza que o seu nome aqui será guardado será sempre defendido porque foi um deputado que conseguiu construir coisas boas para o estado do Maranhão coisas boas para a assembleia legislativa e como eu disse fará falta uma falta muito grande na busca sempre do entendimento desta casa mas que Deus possa lhe proteger que a gente possa se reencontrar em outros momentos como eu disse a eleição ela passa mas ela volta e tenho certeza que você continuará o seu legado político porque você é um cara que é do bem você é um cara que transborda amor transborda carinho e acima de tudo consideração com todos seus pares que Deus lhe proteja senhor presidente deputado Vinícius Louro pela ordem senhor presidente deputado Glauber deputado Vinícius Louro senhores deputados nós vamos conceder a questão de ordem embora sabendo que não é o caso só parece que sejamos breves porque tem outros oradores inscritos e todos nós evidentemente queremos saudar a deputada Socorro o deputado Marco Aurélio e então para que a gente possa dar oportunidade para os outros oradores que estão inscritos quem foi que pediu a questão de ordem primeiro deputado Glauber senhor presidente rapidamente aqui eu vou fazer um apanhado já falando de todos os nossos amigos que não renovaram o mandato mas de forma muito especial o deputado professor Marco Aurélio além de de grande deputado Marco eu eu tive o prazer de conviver com um grande ser humano nas horas de agonia de entraves de grandes discussões aqui com o governo você sempre foi muito resiliente muito calmo e isso passava para a gente muita segurança como líder do bloco como presidente da CCJ finaliza este mandato como presidente da comissão de orçamento e eu tive o grande prazer e a satisfação de conviver por vezes ser liderado por você dentro dessa casa eu tenho muito orgulho de você como político infelizmente Imperatriz não deu a oportunidade que a gente esperava de você você ser prefeito mas vida segue a política não termina aqui e saiba onde quer que esteja que você tem um amigo aqui dentro e pode ter certeza que nos próximos anos quando Imperatriz for irei cobrar uma panelada na casa da sua sogra que você tanto fala quero aproveitar também e aqui tem alguns amigos que estão na sessão eu vou citá-los apenas aos que estão aqui deputado Zé Inácio deputado Wendel deputado Vinícius grande parceiro que em todas as discussões a gente esteve junto deputado a socorro uma pessoa que eu tenho imenso carinho que tem uma amizade com a minha família desde muitos anos deputado Paulo Neto que encerra um ciclo da sua vida muito importante aqui na casa deputado Pastor Cavalcante que pleiteou uma eleição para deputado federal não ter visto mas foi uma pessoa que nos trouxe muita riqueza de espírito aqui dentro da casa deputado Pará Figueiredo grande amigo muito antes do plenário e continuará assim com certeza após a finalização deste mandato deputado Macionais que vai para Brasília deputado Hélio Soares que também foi deputado com meu pai aqui um grande amigo que tivemos ainda mais proximidade depois que entrei aqui na casa deputado Fábio Macedo deputado Fábio Braga grande parceiro grande amigo também aqui na casa durante esses anos deputado Edson Araújo deputado da pesca e também grande atuação na Baixada junto com a gente de forma muito especial e muito carinhosa a esse grande ser humano talvez um dos mais centrados que nós temos aqui na casa deputado Edvaldo Holanda muito obrigado pela sua experiência nesses últimos anos que tanto nos ajudou que tanto nos deu conforto nesses nesses últimos anos nesse último mandato deputado Duarte deputada Thaisa do meu partido deputado Helena deputada Cleide Coutinho que termina um legado gigantesco aqui na casa e já passa por uma por uma nova missão da deputada Cláudia que assume o mandato junto com a gente em fevereiro deputado Leonardo Sagra grande médico também lá da Baixada amigo Detinha que está lá lá em Brasília a partir do ano que vem deputado Ciro Neto meu partido que eu tenho um grande apreço deputado César Pires grande conselheiro grande amigo o Maranhão e essa casa perde muito com a não reeleição deputado César deputado Carlinhos grande amigo pessoa que tem imensa gratidão por tudo que a gente conviveu aqui e que hoje me dá oportunidade de ter um grande amigo aqui dentro da casa que é seu filho Floreço Neto deputado estadual eleito então Carlinhos muito obrigado por tudo parabéns e você ainda continua aqui dentro dos nossos corações essa casa sempre será sua deputado Abetel deputado deputado Adriano deputado Adelmo Soares gente deputado presidente muito peço desculpas pelo excesso mas eu precisava registrar esses nomes e agradecer a convivência de todos deputado Marco Deus lhe abençoe vida que segue e conte com seu amigo aqui porque daí vem muito obrigado obrigado presidente Jotelino deputado Vinícius Louro deputado Vinícius presidente primeiramente eu quero agradecer e de antemão parabenizar a vossa excelência nós sabemos que no pequeno expediente não cabe a a questão da das partes né mas o momento é propício o momento é único né vamos hoje caminhando aí ao final do ano ao final dessa legislatura e diante do pronunciamento do deputado professor Marco Aurélio onde também nós não tivemos êxito deputado mas quero aqui lhe parabenizar pelo seu trabalho aqui as palavras proferidas tanto pelo deputado Roberto Costa como do Galber Coutrin são realmente palavras reais verdadeiras porque vossa excelência representou a região Tocantina levando grandes avanços como a UEMA-Sul que a gente naquele momento a gente divergia porque a UEMA é no estado todo mas você conseguiu levar a UEMA-Sul um grande avanço para a região Tocantina outros avanços que você levou na área da saúde de infraestrutura né a região Tocantina realmente vai sentir um vazio muito grande mediante a sua luta o seu trabalho nessa legislatura na casa do povo e dizer que a vida segue nós temos agora que realmente nos fortalecer quanto pessoa quanto trabalhador quanto ser humano nos refazer politicamente porque realmente a política desta última eleição foi uma política atípica foi diferente né e nós temos que nos adaptar ao meio houve divergências políticas no campo nacional onde que às vezes até vejo no caso de vossa excelência que você foi levado ali uma eleição que houve uma onda tanto da direita como da esquerda e na sua região ele tinha uma aceitação maior por um lado e talvez isso também deve ter o prejudicado um pouco mas dizer deputado que a sua política a forma que vossa excelência faz política no Maranhão e na região tocantina é exemplo a ser seguido pelos novos parlamentares que aqui vão entrar no próximo ano porque é esse trabalho humano é esse trabalho de dedicação que o povo realmente necessita e precisa para que a gente possa ter avanços progresso no nosso estado e no caso de vossa excelência o progresso na região tocantina então parabéns Marco Aurélio cabeça erguida sinta-se orgulhoso pelo seu trabalho aqui à frente da Assembleia Legislativa durante esses seus dois mandatos e dias melhores nós temos certeza que vai vir para o povo do estado do Maranhão e para nós como políticos porque nós sabemos que nós não iremos desistir dessa luta para trazer melhor qualidade de vida ao povo muito obrigado deputado Vinícius Louro minha solidariedade a vossa excelência também e a gente se vê nas vaquejadas por aí presidente deputado Roberto de Abagunçou mas de forma bem objetiva bem objetiva objetiva muito mais do que os outros deputado Marco vou deixar a vossa excelência por último mas só cumprimentar de forma rápida os parlamentares que aqui estão de corpo presente deputado Vinícius deputado Edivaldo Alain deputado Zé Inácio deputado Betel deputado Socorro deputado Pará meus agradecimentos pelo tempo em que permanecemos juntos nessa casa a ausência de vossas excelências serão notadamente vistas pela população do Maranhão cumprimentar de forma muito especial também meu dileto companheiro amigo deputado Carlinhos Florencio do qual eu tenho o privilégio de poder ter entrado neste parlamento junto com vossa excelência e tenho certeza que vossa excelência e o seu povo estará muito bem representado com Florencio Neto nesta casa espero muito que o distanciamento que o parlamento vai nos dar daqui em diante não permita que haja um distanciamento da amizade da qual nós nutrimos já há muitos anos deputado Marco Aurélio a emoção de vossa excelência pode ter certeza que contagiou este plenário não vou ser redundante perto das palavras que os outros colegas já colocaram mas vossa excelência é é sai como um parlamentar desta casa mas um parlamentar que marcou a sua história e escreveu o seu nome nos anais da assembleia legislativa sabe vossa excelência ocupou como mesmo disse várias posições importantes nessa casa liderou nos momentos em que precisou liderar e acima de tudo acima de tudo você foi companheiro nos momentos inclusive difíceis em que lhe colocaram contra a parede vossa excelência nunca esqueceu dos seus colegas parlamentares vossa excelência sabe do que eu estou falando vossa excelência sabe do que eu estou falando e a minha gratidão a meu amigo Marcão espero que a política ainda nos coloque nos mesmos caminhos trilhando os mesmos caminhos né desejo muita muita sorte para vossa excelência nos caminhos que irá trilhar daqui em diante Deus lhe abençoe amém obrigado neto presidente muito obrigado quero por último somente cumprimentar todos os servidores dessa casa que foram fundamentais em toda a minha caminhada nesses oito anos de assembleia obrigado obrigado